Frida, como disse o Jerônimo. Boa noite, estamos aqui mais uma vez para a aula do curso Organizações em Rede. Hoje nós vamos debater dois capítulos do livro sobre trabalho e material do Maurício Lazzarato, um deles com a autoria com Antônio Negri e o outro somente Lazzarato, o objetivo é complementar as discussões que nós estamos travando em torno da reestruturação produtiva. Ou seja, desde a primeira aula a gente vem tentando identificar o fenômeno da burocracia, a transitoriedade das teorias administrativas, passamos pela análise dos movimentos sociais em redes, da teoria das redes que o Rodrigo Nunes nos trouxe e vimos na aula passada o novo espírito do capitalismo com Boltanski e Chiapelo. Então, a leitura que o Lazzarato traz tem muita consonância com o novo espírito do capitalismo. Se não me engano, o Boltanski e o Chiapelo citam até o Lazzarato para tratar dessa transição na esfera da reestruturação produtiva e na dimensão do trabalho. Ou seja, ocorre uma série de transformações no mundo do trabalho, principalmente ali a partir do final dos anos 60 e a década de 1970 é palco dessas transformações. Então, o Lazzarato, assim como o Negri, que era a figura principal dos movimentos operaístas que eclodiram, surgiram, se estruturaram na Itália no final dos anos 60, início dos anos 70, que seria uma espécie de crítica do marxismo tradicional. Então, é como se fosse uma crítica da crítica. E esse operaísmo se dedicou à co-pesquisa das transformações que começaram a resultar da explosão da fábrica. Ou seja, era toda uma crítica ao trabalho fordista e essa crítica ao trabalho fordista gerou um novo tipo de trabalho que eles estão chamando de trabalho imaterial, como se fosse uma tendência. Ou seja, não significa que todo o trabalho hoje desempenhado na sociedade seja imaterial. Não significa que a fábrica não exista mais, mas que existe uma tendência da imaterialidade ser hegemônica. Ou seja, os melhores postos estarem direcionados para esse tipo de trabalho. Então, é um pouco nessa perspectiva que a gente vai caminhar nessa aula. Eu separei alguns pontos principais para a gente discutir. E eu vou tentar ser o mais breve possível de forma a abrir essa discussão, porque eu acho que ela é bem atual no sentido de colocar em questão o seguinte, para a gente pensar desde o início. Até que ponto a exploração hoje é voltada para toda a subjetividade? Ou seja, até que ponto a exploração não está mais confinada no espaço da fábrica? Ou seja, até que ponto isso coloca um limite para a teoria marxiana, mais clássica, no sentido da produção de mais-valia? Ou seja, até que ponto a fábrica se transbordou para a sociedade? E hoje a produção de subjetividade se torna o novo terreno de exploração capitalista. E esse livro é um livro de 2001. Então, ele é pré-redes sociais. Então, se a gente for olhar esse fenômeno hoje das plataformas digitais, da forma como o capital hoje explora a subjetividade, a gente vai ver que o capitalismo deixa livre a produção de subjetividade e só se interessa pela captura do produto final. Então, o que o capital quer não é mais o controle sobre todo o processo. Ele quer que a cooperação seja livre e ele somente sugue o resultado final, a exploração do produto final. Então, ele se torna cada vez mais totalitário nesse sentido, ainda que com uma aparência de liberdade, coadunando com as visões do Tratenberg e com a Ana Paula Paz de Paula que nós vimos no início do curso. Então, é um pouco por aí que a gente vai caminhar nessas observações que eu trago acerca desses dois capítulos que eu programei para a gente ler e debater um pouco mais a fundo. Então, o primeiro desses capítulos é o chamado Trabalho Imaterial e Subjetividade. que é um capítulo escrito pelo Lazzarato com o Antônio Negri. E eles começam estabelecendo dois pontos sobre a direção da hegemonia do trabalho material, para discutir essa questão da hegemonia. E eles vão na reestruturação produtiva das grandes fábricas dos anos 70, do século passado, que levou essa reestruturação a uma centralidade de um trabalho vivo cada vez mais intelectualizado, que alguns chamam aí de modelo pós-fordista, que nós já vimos isso na discussão sobre burocracia flexível. Nesse modelo, o trabalhador teria a capacidade de escolher entre diversas alternativas e também arcar com a responsabilidade de certas decisões que estariam nessas decisões em interface entre diferentes funções, diversas equipes, níveis de hierarquia, organização e comando da personalidade e, principalmente, da subjetividade, que é o que eles estão chamando de imaterialidade. A subjetividade é tudo aquilo que foge do que seria materialmente objetivado. Então, essa subjetividade tem origem na luta contra o trabalho do operário fordista e também nos processos de socialização e formação e autovalorização cultural derivados das lutas antidisciplinares dos anos 60. Então, esse é um ponto de contexto que eles procuram estabelecer. Um outro ponto é a transformação do trabalho e do ciclo social da produção com o que eles chamam de fábrica difusa, ou seja, a organização do trabalho descentralizado, diferentes formas de terceirização, em que as redes telemáticas e informáticas explicam o ciclo de produção e organização do trabalho, levando à tese de que o ciclo do trabalho imaterial é pré-constituído, ou seja, ele é antecedido por uma força de trabalho social e autônoma que organiza o próprio trabalho e as próprias relações com a empresa. Daí a ideia de autonomia, que o trabalhador recebe cada vez mais frente à empresa. E que a gente pode verificar, inclusive, no trabalho das plataformas. Se a gente pega, já adiantando um pouco a discussão sobre a economia do compartilhamento, a relação que se estabelece entre os colaboradores, que é esse termo da moda, do Uber, do iFood, dessas empresas, a gente nota que o trabalho deles não é tido como o trabalho dessas plataformas. Ele é tido como um trabalho livre. A pessoa trabalha o tempo que ela quiser e ela recebe o valor pela mediação do serviço, mostrando como é que o capital não está mais interessado em manter essa força de trabalho sob seu controle, e, sim, se apropriar do resultado da produção desse trabalho cada vez mais coletivo. Então, essa ideia do coletivo para o trabalho vivo é muito importante para a gente entender essa dinâmica que os autores propõem. Até aqui, tudo tranquilo. Ah, tem alguém aqui na sala de espera, já admitido. Era o Igor. Vou seguir. Então, aí eles entram numa discussão sobre a intelectualidade de massa e a nova subjetividade. Então, para eles, o desenvolvimento desse indivíduo social seria o pilar de sustentação da produção e da riqueza. Eles sinalizam que a mais-valia da massa deixou de ser a condição do desenvolvimento da riqueza geral e que o não trabalho dos poucos, ou seja, dos capitalistas, cessou de ser a condição do desenvolvimento das forças gerais da mente humana. Então, eles apontam uma contradição do capital. De um lado, o capital tende a reduzir o tempo de trabalho ao mínimo e, de outro, o capital põe o tempo de trabalho como única medida e fonte de riqueza. Nesse sentido, as forças produtivas e as relações sociais com o desenvolvimento desse indivíduo social figuram como meios para o capital para produzir sobre uma base limitada e são, ao mesmo tempo, condições para explodir essa base. O que a gente vai ver com mais refinamento na discussão sobre a multidão. e aí a visão do Antônio Negri acaba sendo fundamental para entender que o pobre, o trabalhador, o explorado, ele é, ao mesmo tempo, a carne do capital e, ao mesmo tempo, a condição de superação desse capital. é dessa contradição que o explorado, ao mesmo tempo que ele é explorado, é nele que residem as potencialidades de superação das condições atuais da produção. Então, é uma contradição em si que a gente teria. E aí eles apontam a tendência geral de um paradoxo. De um lado, o capital reduz a força de trabalho ao capital fixo, subordinando essa força de trabalho sempre mais no processo produtivo. De outro lado, o capital demonstra que o ator fundamental do processo social de produção é tornado um saber social geral. Então, a questão da subjetividade aparece como questão de uma transformação radical do sujeito na relação com a produção. Então, não se trata mais de subordinação, mas, primeiro, de independência frente ao tempo de trabalho imposto pelo capital e, segundo, de uma autonomia em relação à exploração. O que não quer dizer uma ausência de dominação. Ou seja, a relação se faz cada vez mais por fora do processo produtivo. Ela é cada vez mais autônoma, cada vez mais livre, mas cada vez mais explorada, cada vez mais totalitária. Então, essa é a contradição que eles apontam e que vem perpassando as transformações do capitalismo a partir da reestruturação produtiva, a partir da implosão da fábrica como locus da exploração. Isso é importante da gente entender. Então, é nesse sentido que a categoria clássica de trabalho se mostra insuficiente para dar conta da atividade do trabalho imaterial. Por quê? Acho que foi a Mariana que me perguntou sobre o texto. É quase impossível distinguir entre tempo produtivo e tempo de lazer. Então, não dá mais para a gente diferenciar tanto o que é lazer e o que é tempo produtivo. na medida que, por exemplo, você pode trabalhar até 15 horas intercalando jornadas de diversão entre aspas nas redes sociais ou podendo dar uma caminhada, podendo almoçar com alguém no meio do dia. Essa flexibilidade que você tem acaba misturando esses tempos de lazer e de produção e isso caracteriza essa fase do trabalho imaterial também. Então, o trabalho imaterial não se reproduz na forma de exploração, mas de reprodução da subjetividade. Então, a exploração se mantém. A questão é que a reprodução de subjetividade se torna fundamental, sendo que é importante se reter em dois fatores. O primeiro, a independência da atividade produtiva face à organização capitalista da produção coisa que eu já destaquei, ou seja, os trabalhadores eles são de fato cada vez mais independentes, por exemplo, se o Uber rodar 14 horas ou 10 horas ou 5 horas, o Uber não vai ficar no pé dele, só que a consequência, a remuneração dele é consequência do número de horas que ele investe no trabalho dele. Então, de certa forma, ele tem um vínculo com aquilo se ele quiser ter o mínimo das garantias de existência. E um outro fator é que esse processo de constituição de uma subjetividade autônoma ao redor dessa intelectualidade de massa, desse saber social geral, remete a uma independência progressiva da força de trabalho, sendo necessário reconhecer a articulação independente da cooperação social do trabalho na fábrica, na fábrica social e no terciário de ponta. Então, são três eixos que eles abrem para pensar nisso. E mais à frente, a gente vai ver como é que isso se comporta na dimensão industrial, na dimensão dos serviços e na dimensão do trabalho material, propriamente dito, que são dimensões diferenciadas, para que isso fique mais claro. Então, para fechar esse termo da intelectualidade de massa, o controle capitalista se tornou totalitário, mas formal e externo. O conteúdo do processo pertence à cooperação social do trabalho material, sendo que o trabalho é o que define o capitalista. Então, há um vínculo, continua havendo esse vínculo, sendo que o capitalista é definido pelo trabalho, tanto quanto ele procura modular e definir as formas de trabalho. Então, é uma dialética que ocorre o tempo todo e isso o Marx já sinalizava, porque os operaístas, eles vêm da tradição crítica marxista, mas eles vão além da teoria do valor, da teoria marxiana. Então, é nesse sentido que eles, que eu procuro trazer eles para essa discussão para a gente pensar essas transformações que o marxismo acaba não pensando dessa forma. Se bem que, mais recentemente, trabalhos como o Ricardo Antunes e outros autores marxistas vêm se aproximando das conclusões dessas análises. Então, é interessante pontuar isso também, que não há uma dissociação total entre os marxistas e esses trabalhos do operaísmo italiano. Nesse ponto, a gente pode continuar? Ou está muito denso? Está indo. Só que eu, pelo menos, não li o texto, então estou pegando pela primeira vez. Mas está indo, está indo. Tá, se você não leu e está entendendo, estamos bem. Marcelo? Oi. Teria alguma diferença entre você falar marxiano e marxista? Essa é uma boa questão, Jerônimo, porque o marxiano seria referente a tudo que o Marx escreveu. E o Marx escreveu muita coisa. E o marxismo seria tudo aquilo aquilo que os seguidores do Marx, os interpretadores do Marx, aqueles que se definem frente àquilo que o Marx escreveu, seriam marxistas. Então, por exemplo, Grant é um autor marxista, porque ele se baseia na obra do Marx e, a partir do Marx, desenvolve interpretações sobre a realidade. então, o marxiano seria tudo aquilo que o Marx em si produziu. Entendi. Beleza. Obrigado. Nada, que isso. Aí, eles vão entrar na nova definição de trabalho e vão recuar até maio de 68, propondo um deslocamento epistemológico, ou seja, maio de 68 seria uma nova metafísica dos poderes e dos sujeitos, derivando aí múltiplos focos de resistência e de revolta, que seriam heterogêneos e transversais em relação à organização do trabalho e divisões sociais. Então, a relação com o poder é subordinada à constituição de si como sujeito social. E aí que entra essa entra nessas mudanças. Nesse sentido, o surgimento de uma nova subjetividade na releitura do general intellect marxiano, dessa intelectualidade de massa, aparece tanto na escola de Frankfurt com Habermans, que considera a linguagem, a comunicação intersubjetiva e a ética como embasamento desse intelectual geral, mas Habermans, ao mesmo tempo, bloqueia a criatividade do processo de subjetivação pela definição do que se chama transcendentais ético-comunicativos do processo. Um outro autor que eles mobilizam para entender essa nova subjetividade do general intellect é o Krawl, que eu também nunca li, não tive acesso a não ser por eles. Mas esse autor, Krawl, ele destaca a qualidade do trabalho para elaborar uma teoria da constituição social entre o aparecimento do trabalho material e sua transformação em sujeito revolucionário. Ressaltando aí o Negri e o Lazzarato a novidade da nova composição de classe. E aí eles entram no debate evocando o Foucault, o trabalho para Michel Foucault, que seria uma relação para si como dimensão distinta das relações de poder e de saber constitutiva da intelectualidade de massa como processo de subjetivação autônoma, que não passa pela organização do trabalho para impor sua força. Então, é na base da autonomia que se estabelece a relação com o capital. E aí eles também falam do Deleuze, que nós vamos ver um pouco mais à frente para debater a questão da vigilância e do controle, que compreende como a interface comunicacional imposta aos sujeitos se transforma e se insere no interno da atividade de produção de potência. Então, a subjetividade como elemento de indeterminação absoluta se torna um elemento de potencialidade absoluta sem necessidade de intervenção do empreendedor capitalista. Esse empreendedor capitalista se torna cada vez mais externo ao processo de produção de subjetividade que se constitui fora da relação de capital nos processos de constituição da intelectualidade de massa e da subjetivação do trabalho. É nesse sentido que eu gosto de dar o exemplo do Facebook. Você tem ali uma plataforma onde as pessoas expressam subjetividades moduladas por um determinado padrão Zuckerberg e essa modulação é expressa sem nenhuma obrigação. ninguém obriga o Jerônimo a postar nada no Facebook. Ele faz isso por livre e espontânea vontade. Ninguém obriga ninguém a comentar nada no que o Jerônimo posta. Ninguém obriga ninguém a dar um like no que o Jerônimo posta. As pessoas fazem isso sem que o Zuckerberg imponha a elas isso. O que o Zuckerberg impõe é uma modulação específica. Ou seja, você só pode postar naquele limite naquele padrão e as reações são essas e o espaço para comentário são esses. E ele provoca as mudanças mas ele não está interessado propriamente em controlar a sua subjetividade. Ele está interessado em vender você como um cluster para que o anunciante pague a ele e não a gente que trabalha para ele. então esse trabalho vivo que é feito na plataforma ele acaba sendo apropriado pelo capitalista sem necessariamente ter uma obrigação sem necessariamente ter é um tipo de exploração velada em que a gente trabalha de graça é vendido e quem ganha é quem modula a plataforma para a gente operar. e isso não é sentido dessa forma agora cada vez mais tem um debate sobre isso mas as pessoas continuam operando na plataforma. Só para dar um exemplo sobre essa questão do trabalho material quer dizer não é é totalmente diferente do que uma fábrica extraindo mais valia da exploração do tempo taylorista do trabalho dividido em que o operário produziu alfinete ele produzia 10 mil alfinetes e a partir de mil alfinetes ele já pagava o salário e 9 mil alfinetes eram apropriados pelo patrão é uma outra dinâmica que o capitalismo imprime e aí a exploração da subjetividade passa a ser central e olhem que esse texto foi produzido antes de Zuckerberg mas mostra como que o Zuckerberg e todas as outras redes já estão antenadas com essas transformações e mais que isso mais que antenadas aproveitaram essas transformações para configurar novos produtos do capitalismo informacional então acho que é um exemplo que vale a pena a gente destacar alguma questão? vamos seguir tem muitas observações aí eles chamam atenção para os novos antagonismos na sociedade pós-industrial a questão do conflito ela sempre é fundamental e para o nosso curso ela é fundamental porque a gente viu com Boltanski e Chiapelo que a crítica acaba alimentando o capitalismo de certa forma e redefinindo o espírito do capitalismo então para a gente é importante a dimensão antagônica e da resistência também que se opera frente ao capital então a relação que se tem com o capital não é somente antagonista mas alternativa constitutiva de uma realidade social diferente a alternativa se apresenta sob a forma de um poder constituinte alternativo as formas de poder existentes alternativa como obra dos sujeitos independentes constituída no plano da potência não somente do poder não e aí a gente vai ver na dialética entre império e multidão na aula que vem como que isso opera numa dimensão talvez abstrata filosófica mas do poder constituinte para o poder constituído ou seja o poder constituído seria aquilo que está estabelecido e o constituinte é aquilo que propõe a potência da mudança então é um pouco por aí que a gente vai caminhar entendendo essa dialética para chegar no capitalismo de vigilância e verificar até que ponto essa dinâmica se mantém de forma eficaz ou não ou ela já foi incorporada por esses novos instrumentos de operação do capital que são as plataformas o objetivo do nosso curso mas sem ter esse preâmbulo sem ter essa base ficaria muito difícil a gente discutir também a questão da vigilância no capitalismo contemporâneo então eles apontam Lazarato e Negri apontam a hegemonia do general intellect nas sociedades pós-industriais então não há transição mas poder constituinte como expressão radical do novo então essa constituição antagonista não se determina a partir da relação capitalista mas da ruptura com ela da dissolução do trabalho assalariado nas figuras do não trabalho porque o trabalho de plataforma hoje não é um trabalho assalariado o Uber o iFood o Airbnb não é um trabalho assalariado e isso cria uma dificuldade e é por isso que é necessário uma nova definição do trabalho não é um trabalho da fábrica é um trabalho da fábrica social é um trabalho que também tem seu esteio na produção de subjetividade então os processos sociais de contestação e alternativos em que não interessam as contradições que opõem trabalhadores e patrões mas processos autônomos de constituição de subjetividade alternativa de organização independente dos trabalhadores para identificação dos antagonismos reais subordinada a identificação dos movimentos dos seus significados dos conteúdos dos novos poderes constituintes isso remete a um ciclo de lutas iniciado ali em maio de 68 na década de 60 do século passado que coincide com o aparecimento do modelo pós-fordista que é caracterizado por cinco elementos na visão do Lazarato e do Negri primeiro a organização da luta no nível subjetivo como pressuposto da luta segundo ou seja como pressuposto da luta não como resultado segundo a luta não é radicalizada terceiro os sindicatos estão vistos como adversários e lugar de comunicação isso é um bom exemplo disso é a greve dos garis de 2014 que foi feita totalmente por fora do sindicato o sindicato não queria a greve e a organização autônoma dos trabalhadores se impôs ao sindicato e realizou a greve e conseguiu as conquistas que a categoria estaria reivindicando quarto lugar a determinação dos objetivos junto com o salário compreendendo afirmações de dignidade com reconhecimento de retribuições e em quinto lugar a recusa política da representação dos sindicatos e partidos ou seja contra a necessidade de se reportar ao político oficial então esses cinco elementos são destacados por eles e eles também para terminar essa parte ainda falta um pouquinho para terminar esse primeiro capítulo eles traçam duas objeções desse modo de análise que eles estão propondo ou seja eles assumem dois limites aí nesse processo o primeiro limite é que o trabalho de tipo antigo ainda é muito importante na sociedade ou seja e o segundo esse trabalho imaterial incide mais nas zonas do mundo em que a dialética capitalista produz seus últimos frutos que o trabalho na forma de general intellect tende a se tornar hegemônico ou seja estamos falando aí de Europa e América do Norte então o que eles estão chamando a atenção para uma questão chamada tendência eles estão apontando uma tendência eles não estão dizendo que o trabalho material é hegemônico porque ele se espraiou pelo mundo todo mas que ele aparece com uma tendência hegemônica e é interessante isso porque o Marx quando escreveu o Capital o trabalho industrial não era também dominante no mundo todo a indústria era restrita principalmente a Europa ao Reino Unido e o que ele fez foi exatamente apontar uma tendência que foi se confirmando até os anos 70 o que o Lazarato e o Negri e o Hart e o Negri vão fazer na aula e a gente vai ver isso na aula que vem é exatamente apontar uma tendência e não dizer que esse trabalho material hoje é praticado por todo mundo mas sim uma tendência e por fim nesse capítulo eles chamam atenção para uma relação entre a intelectualidade o poder e a comunicação então o poder aparece como capacidade dos sujeitos livres e independentes intervirem sobre a ação de outros sujeitos igualmente livres e independentes então o trabalho material e a intelectualidade de massa refletiriam uma nova qualidade do trabalho e do prazer além de novas relações de poder e novos processos de subjetivação e para isso eles chamam atenção para três épocas da política moderna a primeira época seria da política clássica ou seja o poder como domínio uma ordem social classista e rígida e o antigo regime a segunda época da representação política e das técnicas disciplinares e que tinha ênfase no poder jurídico e representativo mas também na interiorização generalizada da função normativa que tem o trabalho como fundamento seja burguesia capitalismo ou socialismo e uma terceira época que seria a época atual que é a época da comunicação do controle ou libertação do sujeito da comunicação que a ênfase seria na transformação da produção que passa pela participação ativa dos sujeitos e que teria o general intellect como capital fixo sujeitado à produção então no período clássico a crítica radical era representada pela revolta na era da representação pela reapropriação e na política comunicacional ela se manifesta como potência autônoma e constitutiva dos sujeitos então a revolta contra o controle e a reapropriação da máquina da comunicação são operações necessárias mas não suficientes é preciso buscar a liberação das subjetividades e aí eles vão entrar nesse terreno que remete inclusive na modificação da figura do intelectual que passa do não envolvimento clássico no processo produtivo passando pelo envolvimento de uma tensão crítica na fase disciplinar até chegar a se encontrar no interior do processo produtivo interferindo no agenciamento produtivo através de uma ação crítica e libertadora no interior do mundo do trabalho então trata-se de um novo sujeito poder constituinte potência do comunismo então o que eles estão apontando é para as possibilidades de transformação desse contexto comunicacional em que a gente estaria inserido com a hegemonia desse trabalho material como tendência e assim a gente fecha o primeiro capítulo conseguiram acompanhar quem especialmente quem não leu quem leu tem alguma questão eu vou ler o texto que bom eu já ia ler mas agora eu preciso ler para fazer mais sentido assim tudo mas você está conseguindo acompanhar estou estou mas eu acho que o texto ele vai dar esse tecido vai deixar claro é um texto é um texto agradável e curto agora no segundo capítulo eles vão entrar no ciclo da produção imaterial e aí eu acho que vai ficar mais interessante da gente perceber alguns elementos e eles começam o capítulo propondo um confronto com a indústria e os serviços para desvendar os segredos da produção pós-teilorista destacando a reformulação e reorganização das formas clássicas de produção e aí eles fazem uma divisão entre a grande indústria os serviços e o trabalho material para mostrar essa diferença então na grande indústria quais foram as transformações principalmente o tratamento da informação na base da economia e da empresa a estratégia passa a se voltar para o final do processo produtivo ou seja para a venda e para a relação com o consumidor ela se volta mais para a comercialização e financiarização do que para a produção mobiliza estratégias de comunicação e marketing para reaprender a informação ou seja conhecer a tendência de mercado e fazer circular a informação ou seja construir um mercado então a mercadoria pós-industrial aparece como resultado de um processo de criação que envolve o produtor e o consumidor tanto que hoje em dia se fala muito dos prosumers essa coisa que mescla esses dois elementos agora no setor de serviços isso fica mais claro com o desenvolvimento das relações de serviço com integração entre produção e consumo com intervenção ativa do consumidor na constituição do produto então há uma diminuição do chamado back office e aumento do front office ou seja as relações com os clientes é mais difícil definir normas de produção dos serviços estabelecer uma medida objetiva da produtividade e o trabalho imaterial em que a gente tem a acentuação dessas características na produção imaterial que seria por exemplo o audiovisual a publicidade a moda a produção de software a gestão do território essa produção imaterial que se define na relação com o mercado e com os consumidores então há um distanciamento máximo do modelo taylorista nesse trabalho imaterial então o trabalho imaterial aparece na interface dessa nova relação entre produção e consumo ele ativa e organiza a relação a ativação da cooperação produtiva ou da relação com o consumidor dentro e através do processo comunicativo o trabalho imaterial inova constantemente as formas e condições de comunicação a mercadoria produzida pelo trabalho imaterial não se destrói no ato de consumo mas alarga e cria o ambiente ideológico e cultural do consumidor então por exemplo o Spotify você tem uma música que você pode ouvir várias vezes ele não se esgota naquele ato que você consome a música um exemplo apenas para a gente pensar então há uma nova configuração da produção de mais-valia capitalista com a necessidade a capacidade e função de consumir não sendo produzidos pelo produto mas por dispositivos da comunicação social como a publicidade e a produção da capacidade de consumir como processo de trabalho então o trabalho imaterial produz uma relação social e somente na sua reprodução dessa relação social a sua atividade tem valor econômico então a matéria prima do trabalho imaterial é a subjetividade e o ambiente ideológico no qual essa subjetividade vive e se reproduz então a produção de subjetividade não é somente instrumento de controle social tornando-se diretamente produtiva no sentido de construir o consumidor e comunicador ativamente então a produção capitalista tem invadido toda a vida e superado todas as barreiras que separavam e opunham economia poder e saber nesse sentido o processo de comunicação social produz a produção ele inverte totalmente e aí a gente entra por fim caminhando já para um fechamento no modelo estético eles chamam atenção para o modelo estético em que o processo de produção da comunicação tende a se tornar um processo de valorização então se antes a comunicação era organizada por meio da linguagem ou seja produção ideológica literária artística e as instituições relativas a elas hoje a comunicação se reproduz por meio de formas tecnológicas específicas tecnologia da reprodução do saber do pensamento da imagem do som da linguagem e como é que esse livro foi escrito em 2001 e como é que a gente pensa isso tudo na convergência viabilizada pela internet como é que a gente pensa isso tudo no tempo das redes sociais das plataformas digitais essa organização da comunicação por meio tecnológico casa muito com o que a gente vê hoje em dia então essas formas de organização e gerenciamento perfazem um novo modo de produção um novo capitalismo dentro de um novo espírito do capitalismo que a gente viu na aula passada então a produção estética que envolve um autor a reprodução e a recepção para dar conta das formas e conteúdos da produção dos produtos ideológicos esses três momentos do autor da reprodução e da recepção devem ser caracterizados por sua forma social e devem ser compreendidos como articulações de um verdadeiro ciclo produtivo então o autor ele perde a dimensão individual e se transforma num processo de produção organizado industrialmente e a reprodução ela torna-se reprodução de massa organizada pela rentabilidade o público tende aí a se tornar o consumidor e comunicador ao mesmo tempo é interessante perceber como é que as listas fazem esse papel numa plataforma como o Spotify cada consumidor compartilha sua lista e os consumidores se organizam dentro da própria plataforma cooperando nesse trabalho e ao mesmo tempo trabalhando de graça para uma plataforma que é paga por um trabalho livre aparentemente e por fim eles apontam diferenças específicas do ciclo do trabalho material em relação às formas clássicas de reprodução do capital e aí é interessante marcar essas posições porque por exemplo são quatro eixos que eles chamam atenção e depois uma finalização o primeiro eixo é do autor eles falam de uma radical autonomia das sinergias produtivas então o trabalho material se constitui em formas coletivas só existe como rede ou como fluxo e a sua submissão à lógica capitalista não tolhe não elimina autonomia e independência mas abre antagonismos e contradições na esfera da autoria como produto ideológico o trabalho material torna-se uma mercadoria que produz novas estratificações da realidade novos modos de ver e de sentir que pedem novas tecnologias que pedem novas formas de ver e sentir são resultado e pressuposto desses processos um terceiro eixo é o público que tende a se tornar o modelo de consumidor público cliente com dupla função produtiva esse público primeiro a quem o produto ideológico é dirigido ou seja elemento constitutivo da obra e segundo a recepção pela qual o produto encontra um lugar na vida vista como ato criativo e parte integrante do produto e por último eixo os valores e genealogia da inovação ou seja a transformação do produto em mercadoria não tolhe o caráter do evento o processo aberto de criação que se instaura entre trabalho material e o público que é organizado pela comunicação então existem valores aí como modos de ser de existir e formas de vida nota que eles não estão pasteurizando nada quando eles falam da possibilidade do antagonismo das contradições é que isso está vivo ainda está em conflito isso não está dado como dominação fechada então eles estão chamando atenção para esse caráter aberto quando a gente for ver o capitalismo de vigilância perceberemos que há um fechamento dessas ideias como se não tivesse mais saída e na economia do compartilhamento no final a gente vai buscar um novo equilíbrio para essa visão mas acho interessante esse caminho então existem duas consequências primeiro os valores são colocados no trabalho e segundo as formas de vida constituem fonte de inovação então a hipótese deles é de que aquilo que é produtivo é o conjunto de relações sociais essa relação autor obra público que coloca o sentido em jogo a cooperação também que não pode ser predeterminada pelo econômico porque a cooperação é a própria vida da sociedade então o econômico se apropria das formas e produtos dessa cooperação normatizando e padronizando e os elementos criativos que são estritamente ligados aos valores produzidos pelas formas de vida nesse sentido a criatividade e a produtividade na sociedade pós-industrial passam primeiro pela dialética entre formas de vida e valores que elas produzem e segundo pela atividade dos sujeitos que as constituem e cabe ao econômico gerir e regular a atividade do trabalho material criar dispositivos de controle e criação também do público consumidor pelo controle da tecnologia da comunicação e da informação e dos seus processos organizativos então é nesse sentido que o Lazzarato e o NEG se tornam extremamente atuais para a gente ou seja nesse caráter da organização como é que o econômico a organização se apropria desse trabalho que é cada vez mais cooperativo livre dinâmico autônomo propiciado pelas formas de vida e interação coletivas mas esse resultado ele é apropriado em algum momento ele é capturado essa captura é que o capital procura fazer e executado então é é um pouco por aí queria comentários de vocês breves Oi professora então vou dar um exemplo até mesmo da minha realidade assim pensando nessa questão de trabalho é a relação de trabalho lazer que está falando que hoje a gente é muito livre para fazer o que a gente tem que fazer no nosso tempo vamos dizer mas ao mesmo tempo falando na questão do trabalho mesmo e ao mesmo tempo a gente precisa administrar com os nossos fazeres mesmo e aí até associando a questão do texto do do Rodrigo que a gente estava falando acho que não acho que não era do Rodrigo não a gente está falando sobre essa questão da burocracia no capitalismo e aí falando que as empresas hoje não presenteiam mas tipo concedem aparelhos eletrônicos para os funcionários para eles ficarem entre aspas enfim trabalhar melhor e tal e tal e aí eu consigo ver como está associada essa questão também do do trabalho livre assim não sei se eu estou conseguindo ser claro mas aí dando um exemplo da minha própria realidade quando eu entrei na empresa que eu estou eu ganhei um iPhone tipo assim de última geração algo que eu nunca teria comprado se não tivesse tipo se eu não precisasse entendeu realmente para trabalhar e aí achei legal e tal mas eu percebi que isso me fez trabalhar tanto tipo assim até na hora que eu não estive trabalhando eu estava trabalhando então eu tenho essa liberdade né de chegar no meu trabalho vamos dizer não tão liberdade vamos botar muitos aspas aí mas essa liberdade de chegar no trabalho na hora que eu preciso de sair mas eu estou 100% entendeu tipo se o telefone tocar agora ou daqui a pouco eu estou aqui esse trabalho então nesse meio tempo eu preciso fazer as minhas coisas né ter o meu lazer então eu consegui associar bem essas coisas para a minha realidade desculpa não sei se ficou confuso não eu achei eu achei interessante me fez lembrar uma uma aluna que eu oriento e um dia eu marquei uma reunião ela só podia depois de oito e meia da noite e aí chegou naquele teatro de arena lá da praia vermelha ali do palácio e ela veio digitando no celular andando digitando né e eu falei cuidado você vai tripensar aí ela não mas é uma coisa do trabalho que eu preciso fazer eu falei e você trabalha ela estava estagiando ainda e você como é que é o teu estágio ela eu tenho hora eu posso chegar na hora que eu quiser eu falei mas também sai a hora que você terminar de fazer o que tem que fazer né isso demora quanto tempo mais ou menos ela falou ah tem dias que eu trabalho umas 10 12 horas né porque as vezes é preciso e tal então assim as empresas hoje com essa com essa questão da flexibilidade né elas acabam e com essa confusão né Mariana que tem aí entre o tempo de lazer e o tempo de trabalho né elas acabam tendo funcionário 24 horas 7 dias por semana né o Jonathan Crary que é um autor ele tem um livro sobre isso né como é que a gente hoje em dia tende a trabalhar 24 horas 7 dias por semana né e tende a se sentir mal quando não está sendo produtivo né então eu lembro que um meados dos anos 2000 um colega meu foi contratado pelo Google né e ele falou comigo olha isso aqui é uma maravilha eu posso trabalhar de bermuda e chinelo na Califórnia né posso trabalhar na praia né eu falei pois é né você pode trabalhar na hora que quiser inclusive pode não parar de trabalhar o tempo todo né você vai trabalhar 24 horas por dia né então assim são questões que realmente atravessam e com a pandemia por exemplo a gente tem uma a meu ver eu acho uma intensificação desses processos né porque se misturou muita coisa né então como você está em casa o tempo todo né acaba que você precisa estar sempre disponível né então são vários relatos né nesse sentido né e é muito difícil separar né ainda mais quando você ganha o equipamento da empresa né então um iPhone de última geração né e aí a empresa pode chamar 11 horas da noite porque poxa ontem numa reunião de trabalho até ouvir brincadeira mas é uma brincadeira séria né que a pessoa falou pra mim mas o que você faz entre meia noite e 5 horas da manhã eu falei bom eu durmo né não tem muito muito o que responder mas é é um pouco isso essa colonização do tempo também ela faz parte dessa imaterialidade né o produtor de audiovisual que tem que fechar um filme ele de repente só vai ter trabalho pra aquele momento né ele não vai ter de repente ele vai ter dois meses livre no tempo dele porque ele não vai ter trabalho né então se ele virar uma semana trabalhando 24 horas direto ele vai achar aquilo parte do trabalho dele né porque vai ter outro tempo que ele não vai trabalhar que ele não vai ter trabalho nenhum né que ele vai ter um tempo livre então eu acho que embaralhou muito as coisas né e por exemplo isso se agrava mais ainda com as redes sociais né porque você tem ali um terreno em que as pessoas estão também se vendendo o tempo todo né também se colocando a venda o tempo todo né isso coloca um grande mercado aí né que seja um mercado de ideias também então acho que é é hoje a gente vive um tempo borrado assim nessas esferas do público do privado né essas fronteiras foram atravessadas né eu não sei se tem volta também essa que é a questão acho que a volta aí cabe a um limite dentro das possibilidades de cada um né de repente e aí vai a autonomia né até que ponto a Mariana consegue chegar às oito da noite desligar o celular dele só ligar às oito da manhã entendeu não não conseguiu não pois é porque até depende do trabalho depende do emprego né até que ponto o autônomo que depende de palestra que depende da contratação dos serviços dele pode abrir mão de divulgar algumas questões em redes sociais por exemplo nem todo mundo tem um emprego estável por exemplo que permite que chegue a um determinado horário você desliga o telefone né eu não desligo né então acho que é uma questão interessantíssima que você traz né e que vai atravessar a vida de vocês né o limite que cada um vai dar eu por exemplo não respondo mensagem depois de determinado horário mas eu não tenho essa possibilidade de ser demitido por isso por exemplo né algumas pessoas precisam responder mensagem porque são comprometidos com processos de trabalho que dependem delas né que tem que fechar tem que fazer tem que acontecer então é é muito delicado né não tem uma resposta padrão pra isso né mas é um contexto né o que eu tentei traçar foi exatamente um contexto mais alguém gente então oi não eu só eu só eu só ia dar uma fazer um adendo em cima do que a Mariana falou mas também eu realmente também não li o texto então me falta um pouco de base em cima disso mas o que a Mariana falou eu em todos os lugares que eu trabalhei eu sempre recebi um computador né não recebi um telefone eu recebi um computador a ponto de hoje em dia eu achar super esquisito se eu fosse sair de algum lugar se eu fosse sair do trabalho de autor e mudasse esse trabalho eu não recebi um computador pra trabalhar em casa por exemplo então estão falando do que você falou professor porque é justamente isso esperar que a gente sempre esteja disponível pra conseguir fazer trabalho de receber e-mail três da manhã pra resolver as coisas assim em outros trabalhos hoje em dia eu não trabalhei num lugar que realmente mandasse e-mail três da manhã pra resolver ter pino mas enfim é o que se espera e eu achei muito engraçado que no meu primeiro estágio eu ainda tava bem no comecinho da faculdade eu tava indo do segundo para o terceiro de administração e eu sinto que enfim a gente tem uma carga teórica que enfim faz a gente ter um pensamento crítico muito forte principalmente na UFRJ acho que a UFRJ tem esse padrão de ter um pensamento crítico muito forte pra gente conseguir entender tudo que tá acontecendo de uma forma bem holística e aí eu conversando eu falei ah vocês sabem que eles estão nos dando laptops por uma questão de não para nos dar liberdade mas sim para nos prender ao trabalho aí eles ficaram tipo o que? o que você tá falando cara? tá maluco? pô o maior benefício disso aqui o que é isso? gente calma eles ficaram satisfeados comigo por eu ter falado é aquela coisa do mito da carne quando essa luz mata o mensageiro né Oi Vitor Hugo Oi professor não deu pra me ouvir? não falhou um pouquinho mas eu ouvi o geral é um pouco por aí mesmo que você relatou né e eu acho que a importância da crítica é exatamente essa de possibilitar enxergar alguns limites mesmo que você não consiga né na e de encontro a receber um e-mail três da manhã para resolver um assunto né faz parte do jogo às vezes mas é eu acho que vocês que vocês tem condição hoje de perceber exatamente quando esse limite estaria sendo ultrapassado né e começar a verificar olha será que é adequado para mim estar nesse lugar e aí vai depender de cada um tem gente que precisa né não tem como né o salário às vezes é muito bom né e aí não tem um moralismo porque eu acho que moralismo seria você ter uma solução única para todo o problema como se fosse uma recomendação né eu já me sujeitei a trabalhar de muitas formas explorado né já dei muita aula sábado o dia inteiro por exemplo cansado de trabalhar a semana toda para ganhar um dinheiro a mais entendeu e era uma condição que eu achava precária né e mesmo assim eu fazia então são situações que você se coloca que aí não tem um dilema para usar o termo da moda do filme não tem um eu não tenho um dilema moral aí nesse sentido né eu acho que cada um faz aquilo que consegue dentro de determinados limites agora essa coisa de dar o equipamento está pressuposto né se eles te dão alguma coisa eles estão querendo algo em troca né e esse algo em troca é o tradicional veste a camisa né vista a camisa e caminhe conosco né sem contestar de preferência exatamente exatamente sempre assim perfeito é legal esses dois exemplos que vocês trouxeram mas reparem que isso está por exemplo eu não sei a área de atuação de vocês mas notem que o equipamento ele a Ana Paula Paz de Paula falava isso no texto dela né ele é uma forma de controle né e ele é uma forma que o capital tem né de te objetificar né de saber onde você está mas ao mesmo tempo de explorar a sua liberdade sua autonomia sua criatividade né o máximo que puder né lembra que durante a apresentação do texto eu falei né que o objetivo de ir além da fábrica né ir além da fábrica social o capital ele consegue se expandir hoje e adentrar terrenos nunca antes imaginados né adentrar nossa casa nossos sonhos né a Netflix disputa espaço com sonho com sono de vocês né ou seja cada cada hora a mais que ela ganha da tua madrugada vendo uma série insaciável é uma hora de sono a menos que você perde então a grande disputa da Netflix não é contra o Amazon Prime ou outra outra a Disney que agora está entrando forte nesse mercado são as horas de sono né é a colonização do seu sono né então elas estão brigando pelo seu tempo né esse tempo da criatividade que é fundamental né o Clery fala isso também né essa disputa do tempo né e é impressionante isso professor essa série nova da Netflix o dilema das redes ele fala né que não só pelo tempo mas todas as redes sociais brigam também brigam também pela atenção né da pessoa porque quando você está com atenção quando você está com foco direcionado você ou você está consumindo ou você está agindo sobre os interesses né então como eles sabem que o seu tempo é reduzido eles brigam por aquele pela atenção né também então às vezes você tem um minuto para ali de intervalo para olhar o Instagram mas aí vai aparecer alguma coisa para te travar e para te consumir para não só mesmo sabendo que você tem pouco tempo ele vai facilitar tudo para você poder comprar então compre com um clique ele vai fazer tudo para prender a sua atenção e fazer com que você consuma de alguma forma exato exato mas é isso por quê? porque eles vendem a você como parte de um cluster eles não estão interessados em vender em observar o teu prato de comida personalizado entendeu? eles estão interessados em te vender como parte de um cluster o que é um cluster? um somatório de perfis que atendem ao público do anunciante que paga então se antes o mercado publicitário quando eu fui contato publicitário do Globo o Globo tinha uma equipe de publicidade para negociar com os anunciantes então você visitava o cliente você mostrava o jornal você tinha a tabela de propaganda se você anunciasse 20 vezes você ganhava um desconto tinha uma série de negociações tinha uma relação estabelecida do contato com o anunciante o que a internet vem fazer e a rede social o Facebook principalmente a Amazon inaugurou isso mas o Facebook radicalizou é a é a ruptura desse modelo você não tem mais o contato o contato é automatizado então hoje a Magazine Luiza por exemplo entra no sistema do Facebook e diz olha eu quero atingir pessoas que moram no Rio de Janeiro em Copacabana que tem de 15 a 30 anos entendeu que ganham tanto o Facebook dá isso para ela num cluster ela seleciona aqueles perfis e joga para ela aquilo numa capacidade de foco não encontrei a melhor palavra para dar publicidade que não existia antes o cara anunciava no Globo antes ele anunciava para 300 mil pessoas entendeu que eram variadas agora não o anunciante ele tem como escolher exatamente o perfil do público que ele quer ele faz isso no Twitter ele faz isso no Instagram ele faz isso no Facebook ele faz isso de forma automatizada ou seja o cara eliminou o contato que o contato recebia 20% da propaganda ele incorporou esses 20% e deu para o cliente um direcionamento que ele nunca encontrou antes para selecionar pessoas isso na parte comercial na parte política ele usa isso de uma forma totalmente deturpatória da democracia por exemplo fala Mariana não eu ia comentar que eu acho a forma nessa abordagem do marketing muito suja invasiva e aí eu ia comentar que essa questão agora do produtor com consumidor ela está tão próxima esse diálogo também desse texto que a gente leu hoje esse diálogo ele está tão próximo que por exemplo outro dia eu estava olhando o site da Arezzo vendo uma bolsa que estava em promoção um exemplo e aí estava naquela coisa compro ou não compro compro ou não compro aí enfim você abre o site e aparece sempre aquela coisa que você já procurou como propaganda aí teve um dia que a Arezzo me mandou um e-mail com a bolsa que eu estava procurando falando olha que essa bolsa está com outra promoção falei cara não estou acreditando era realmente a bolsa que eu estava procurando falei ai tá bom já que você me fez eu vou comprar essa bolsa e pare de me mandar pagando e aí foi isso eu comprei a bolsa por essa insistência que estava aparecendo toda hora e aí eu acabei comprando é um exemplo legal mas vocês notam como essa discussão do imaterial ela não é necessariamente uma oposição ao materialismo as matérias continuam existindo a questão é que esse trabalho ele é opaco você não sente praticamente que você está sendo explorado pela reprodução da sua subjetividade porque por exemplo alguém que faz uma arte ele pode errar 30 vezes o cliente pode recusar aquela arte 30 vezes até ele acertar o ponto que o cliente quer o tempo de trabalho que ele gastou para chegar naquele resultado de repente ele não computou todo o tempo de trabalho ele computou a realização daquele trabalho e a bolsa da Mariana só para para comentar o que ela acabou entregando para a gente da Arezzo daqui a pouco você vai receber outra propaganda que você falou perto do iPhone eu falei aqui perto daqui a pouco aparece de novo para você mostra essa aproximação ou seja hoje a gente está e aí a importância da gente discutir a vigilância mais do que discutir a sociedade em rede porque a sociedade em rede já está dada mas ela era o que o Castel preconizava como se fosse o futuro da democracia a horizontalidade não a gente já viu que não então não vale a pena voltar nisso vale a pena investir no que está se tornando e está se tornando algo extremamente assustador ameaçador mas tem literatura para isso se cabe a gente discutir isso com base acadêmica não com base só nas nossas experiências que são importantes então a bolsa da Arezzo é isso ela aparece para ti quando você menos espera quando você já tinha desistido e ela te convence porque você de fato já precisava dela então é interessante isso muito triste a situação e eu ainda fui explorada porque agora que eu estou lembrando que eu falei com uma amiga minha que a bolsa comprou a bolsa e olha só começou uma máquina de divulgação ambulante da Arezzo desse mercado podre que me faz gastar o dinheiro que eu não tenho pois é eu por exemplo comprei um violão ano passado e aí eu comprei o violão um violão bom preço razoável tranquilo paguei e paguei a vista comprei pela americanos.com cara eu mal comprei o violão ele não tinha chegado no facebook apareceu um anti-anúncio da americanos.com americanos.com me oferecendo violão era violão mais barato violão vagabundo um monte de violão que eles me ofereciam eu falei esses caras estão pensando que eu vou montar uma banda porque não é possível não aguento mas vem violão entendeu violão de tudo quanto era jeito pintava nas minhas coisas e assim foi uma compra bastou você botar o cpf lá que lotou de coisa então está tudo muito vinculado e eu acho que é interessante como os algoritmos são burros professor pois é a não ser que eles achassem que eu era um produtor musical entendeu podia sugerir uma guitarra uma bateria coisa diferente pois é também pensei isso eu falei pô podia montar uma banda um afinador uma coisinha um acessório uma capa de violão Letícia botou o violão dela ali agora você toca o violão pelo menos toco toco com cifra só com cifra não tem memória não tem mais memória no HD não gente é isso então por hoje olha só deixa eu não parar aqui a gravação e dar uns avisos a gravação e aí Obrigado.